Olá, amados! Que alegria, hein? É poder estar compartilhando com vocês a Palavra do Senhor. Que a alegria e a par de Deus possam inundar a tua vida aí agora. Hoje, queridos, o assunto vai ser forte. Está chegando o Natal aí. E aonde você tem colocado Jesus nesse Natal? Aonde Jesus faz parte do seu Natal? O tema hoje é esse, o verdadeiro sentido do Natal. Eu sou o pastor Silvio Santos e está começando o programa Manhã Profética. Que bom é ter você mais uma vez no programa Manhã Profética. Muita alegria, hein? Vamos compartilhar essa revelação, então? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Está escrito na Palavra de Deus. Olha que forte, queridos. Todo mundo fala-se de Natal. Todo mundo preocupa-se com dar presentes. Preocupa-se em fazer uma árvore bonita, colocar bolinha. Colocar até mesmo, quem não tinha que ter colocado? Que é o Noel. O chamado Papai Noel. Todo mundo preocupado com a festa, com a recepção. Preocupado até mesmo com o quê? Com bebidas. Comidas. Preocupado com roupas. Preocupado com presentes. E se não tiver tudo isso, é briga, é contenda. O que todos esquecem, na verdade, é o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal, não são as coisas que acabei de mencionar a poucos instantes. O verdadeiro sentido do Natal, queridos, é Jesus. É convidar Jesus. É arrumar espaço. É hospedar Jesus na tua casa. É hospedar Jesus na tua família. É hospedar Jesus na tua história. E aonde Jesus tem ficado no longo dos anos. Do lado de fora. Ninguém quer hospedar Jesus. E o que Jesus quer através dessa palavra? Que a partir desse instante, deste Natal. Que você possa, querido, 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 querida, hospedar Jesus. Que você possa, querido, querida, hospedar Jesus. Que você possa, querido, querida, hospedar Jesus. Convidar de fato, para que Ele seja o verdadeiro sentido do Natal. Ele nasceu sim. Ele cresceu sim. Mas não esqueça. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi castigado. Ele foi açoitado. Ele foi esbofeteado. Ele teve o presente na cabeça dele, qual? Uma cruz. Ele foi cravado na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Qual que é o presente que Jesus quer que você tome posse? Da sua salvação. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua família. Sim. Que esse seja verdadeiramente o sentido do Natal na sua vida. Deixe Jesus hospedar aí, nesse Natal. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor. Que Tu possas de fato, Senhor. Seu verdadeiro sentido sobre esta vida preciosa. Sobre esta família preciosa, Senhor. Trazendo salvação. Senhor, que o Senhor possa libertar. Que o Senhor possa transformar, meu Deus. Trazer o Seu agir, Pai. E a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Glória a Deus. Abaixo está aí os dias dos cultos. Na igreja, ministério profético, águia com fogo. E, na próxima quarta-feira, tem o programa Manhã Profética. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te guardar. Que o Senhor possa te livrar de todo o mal. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sob ti. E tenha misericórdia de ti, ou a rabácia. Que Deus possa te visitar com o poder. E te dar vitória. Deus abençoe, em nome de Jesus.